Olá pessoal, recebendo a visita para um almoço do meu amigo Bruno Caldas, Bruno prefeito da cidade de São Paulo, meu amigo querido, torcedor do peixe, está enfrentando com muita disposição o tratamento da doença, está se recuperando bem, está com esse sorrisão bonito, estou muito feliz de rever o Bruno, e rever ele otimista, positivo, com a alma elevada e com o melhor sentimento. É isso, Bruno? Obrigado, vim devolver aqui a visita, o João foi visitar inúmeras vezes lá no hospital, a comida que eu ofereci para ele lá não era tão boa quanto ele me ofereceu aqui, mas de qualquer forma a gente continua nas tratativas importantes que a gente tem, essa integração grande entre prefeitura e estado de São Paulo, para poder trabalhar a favor da população. Obrigado, João, pelo almoço. Obrigado, Bruno. Obrigado por ter, a gente te abençoe sempre. Tchau, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. E aí, senhores.